Parece que dei o primeiro beijo Assiste, dei de olhos bem feijados Fizeste de mim outra vez, quero-te a uma mulher Já nem sei, já nem eu me entendo Afinal, se vejo nem a mão O legal do meu jardim Está sendo calor Noche buena, quero passar esta noite Presente subi a temperatura tu e eu Noche buena, quero te dar o menor de mim Fizendo muito mais que mil e uma ocura O legal do meu jardim Não há conhecimento, não sei o que eu sei Não há conhecimento, não há conhecimento, não há conhecimento Não há conhecimento, não há conhecimento Digo um favor, sempre tu e eu Para sempre tu e eu Parece que dei o primeiro beijo Assiste, dei de olhos bem feijados Fizeste de mim outra vez, quero-te a uma mulher Já nem sei, já nem eu me entendo Não, não foi meu primeiro beijo Só te sei dizer final Primeiro que eu fiz bem Digo um favor, sempre tu e eu Mas se vejo, sempre tu e eu Noche buena, quero passar esta noite Ficando subir a temperatura tu e eu Noche buena, quero te dar o menor de mim Ficando muito mais que mil e uma ocura Para conoscer o seu Senhor O tempo e na hora sonou um desejo O tempo e na hora sempre é tu e eu Para sempre é tu e eu O tempo e na hora sonou um desejo O tempo e na hora sempre é tu e eu O tempo e na hora se eu mudo Eu sei que a pena me canta Respiro de desecho de me conseguir semar Noche plena Quero passar esta noite Te faço e tu subir Na temperatura do rio Noche plena Quero te dar um menor Com o tempo e na hora sempre é tu Muito mais que mil e uma loucura Noche plena Quero passar esta noite Te faço e tu subir Na temperatura do rio Noche plena Quero te dar um menor De mi pesito Muito mais que mil e uma loucura Apenas ya de solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está dolendo Y vos no estou pensando en lo que estás haciendo Se somos ángelos Número Atena a hora se arrumando É�este Número Atena a hora de dormir Número Atena a hora de dormir Número Atena a hora de dormir Se nos saltar equipment Brave Madro Atena a hora de dormir Fuscar a hora de dormir E nos negrar Interessante transitioning Amém. 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 O que é isso? O que é isso?